Salve galerinha, aqui quem tá falando com vocês, eu já fiz galerinha, mais um item aqui ó, de graça galera, outro rostinho né, é outra cor, mas é o mesmo, mas é legal, tá bom, tá de graça, vamos pegar então, né galera, galera, vou tá pegando meu aqui agora, certo, e vou tá deixando o link aí pra você estar pegando os seus aí também, beleza, aproveita aí galera que tá grátis, não sabe se esse rosto vai ficar pago, então aproveita enquanto pode, beleza galera, então é isso, vou deixar o link aí no comentário fixado pra você estar obtendo esse item, beleza, E que gostou do vídeo aí galera, deixa o like, se inscreve no canal, valeu pessoal, até a próxima, fui adiós e tchau